Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente fazer uma gameplay com a nova skin e finalmente a skin original, né, do Ghostface, cara, que maravilhosa, que linda, já deveria ser por padrão dele essa skin, mas não tiveram os direitos, papapá, papapá, mas conseguiu botar agora no jogo e eu obviamente, sem sombra de dúvida, eu ia querer essa skin, peguei ela. Porém, eu peguei só a partir do corpo, não peguei a máscara nem a faca porque não acho que muda tanta coisa assim, então não vale a pena as Auric Cells gastas na faca e na máscara. Então peguei só a roupa, já é o suficiente e a faquinha eu tô usando, a faquinha do Prestigio 1, né, com sanguezinho, que é até mais estiloso, mais da hora. Bom, pra fazer esse vídeo, a gente tá aqui no ranking reset e eu vou levar aqui, aproveitar que resetou o ranking, que a galera não é tão boa, a galera não acha totem tão fácil, eu levei aqui essa seguinte build. Feitiço devorar a esperança, cada vez que eu coloco alguém no gancho e me afasto a mais de 24 metros e alguém salva, eu ganho uma moeda. Juntando 5 moedas eu posso mementar todo mundo e juntando 3 moedas eu posso dar hit kill, ou seja, derrubar com um golpe só, tá? Isso falando bem resumidamente do perk. Tem aqui também o X-Ruin, eu colocaria Intervenção Corrompida, mas como eu não tenho ainda no Ghostface, eu ainda vou dar P3 nele, ele tá P1,50. Eu botei o X-Ruin só pra gente não tomar aquele gerador, né, aqueles 3 gerador logo de cara, assim, que a gente sabe como é que é, né? E tô levando aqui o Barbecue Entire, que ainda tá nível 1, mas já faz bem o papel dele que eu boto alguém no gancho, quem tiver a mais de 40 metros de mim, eu vejo a hora e ganho o bonus Blood Point. Tem aqui também, então, os Lock Butcher, só pra gente dar aquele slowzinho na cura de sobrevente. Bom, e de Addams eu tô levando 2 Addams que basicamente fazem a mesma coisa, que é fazer com que o meu poder volte o mais rápido possível, caso eu seja revelado, ou caso eu use ele ali e tal, e seja revelado depois e tudo mais. Então os 2 Addams basicamente fazem a mesma coisa, que é recarregar o meu poder o mais rápido possível. Bom, e tô levando de oferenda, obviamente, The Game, né? Quanto mais fechadinho o mapa, um Larys, um The Game, mapa do Demogorgon, melhor pra Totem, normalmente, né? Então eu tô levando aqui o The Game, que é o único que eu tenho. Tinha 2, gastei 1 pra fazer o vídeo e tem outro aqui só pra gente demonstrar. Bom, então eu espero que vocês curtam o vídeo, não esquece de deixar o like e deixar o comentário, um grande abraço a todos vocês. Falou, falou, e eu fui, se você não é inscrito, se inscreve aí. E também esqueci de falar aqui sobre o canal da Twitch, eu tenho um canal na Twitch agora e vou começar a streamar DVD, porém mais no fim de semana, beleza? Se você ainda não conhece, link na descrição, link no comentário fixado. E aí Let's go Acho que pra lá Now? Now? E aí Show parabéns pelo Body Block Agora eu preciso sair Da área né Ice, agora eu volto Não é você que eu quero, Bill É você que eu quero, um, dois, três Ah, isso não tem pallet aqui Agora eu preciso sair de novo do raio dela Bate, eu vou me elevar Finalmente hein Ok Não é bem ela que eu quero, mas Pode ser você, Bill Não tem problema Ai, isso era o que eu queria Ela não tem lanterna, então eu não vou me preocupar Mas, aí deu na cara né Dead hard Não tem Por que eu deixei o Bill mesmo? Aqui né Ah, tá aqui Levantar um, dois, três Bill vai a segunda Agora eu ativo o meu poder Vou tentar sair do raio dele Ué, praise stacks Surpreise, motherfucker Agora eu preciso juntar só as cinco, mana Só quero juntar as cinco Pela primeira vez eu nunca juntei cinco stacks no Devor Hope Vai do meu totem Pode é que, tomara que não seja o meu devorar a esperança Nessa altura do campeonato eles podem tirar o arruinar Mas eu não quero que eles tirem o devorar, cara Agora eu só vou ficar aqui e esperar Nice Ela vai voltar no totem com certeza Ok Agora começa o show Caralho, que satisfação, velho Que satisfação Vem cá feng Mais um, mais um Tirar o meu devorar Filha da puta, cara Era o arruinar esse daqui Fá, cadê a escada pra mim subir? Ok Fá, cadê a escada? Ela tá bem embaixo de mim Oi Como vai Quem é o outro cara Esse Spike é o É o Bill né Tá, é Bill E tu ia tá nesse totem Ai, estou quase A vagabunda atirou o meu poder Sem problema cara Eu já derrubo ela de novo E agora Bill Pronto Nunca deixe um Bill no chão Um abraço Cara Que da hora velho Isso só é possível fazer normalmente Nos ranking reset Então tô ouvindo ela geme Achei Nossa, consegui dois momentos com o Devor Olha a escotilha Ah Ah Hurtless Killer Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo Aproveitando aqui o ranking reset Pra conseguir fazer essa build Porque normalmente se eu for tentar fazer essa mesma build No ranking roxo Ou inferior Vocês sabem que o Devoro vai cair em 10 segundos de partida Normalmente né Então Depende muito do mapa Por isso que eu botei The Game Pra tentar deixar o Devoro mais escondido possível E até que deu certo A gente conseguiu dois mementos Duas fotinhos aí Que vai pro álbum Mas Eu queria ter mementado todo mundo Mas Infelizmente é difícil de conseguir isso né Às vezes dá Às vezes não dá É um perk 8 ou 80 né Ou tu consegue Ou tu não consegue Ou tu consegue pela metade Então Então é isso Eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar o like Se possível Se você não é inscrito Se inscreve no canal Um grande abraço Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau